Como está? Eu vou falar sobre o perigo oculto do abacaxi, algo que poucos falam e que é de interesse de todos. Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou coloproctologista, sou cirurgião das doenças do intestino, do reto e do ânus. E antes de começar o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal. É um prazer ter você conosco, tem pessoas que nos assistem, compartilham os vídeos, seguem as orientações, mas não são inscritos. Clicam de desinscrever-se, é um prazer ter você conosco. E para não esquecer, dê início e já dá um like. Clicam de descurtir, que isso aqui é importante para o nosso canal. O canal é seu, o canal é meu, aqui nós trazemos apenas informações com comprovação científica que você e a sua família podem compartilhar e seguir. Pessoal, vamos lá. Para começar o assunto sobre o abacaxi e deixar bem claro, o abacaxi é uma fruta maravilhosa, uma fruta gostosa, uma fruta nativa do centro-sul do Brasil, desde a época dos indígenas, também do Paraguai, da Argentina, que depois ganhou a América. É uma fruta já conhecida na maior parte do mundo, porque tem muitos benefícios. Então, cuidado para não começar nos comentários antes de eu ouvir todo o vídeo, dizer que o doutor Fernando Lemos está dizendo que o abacaxi não é bom para nada. O abacaxi é bom para circulação, o abacaxi é bom para digestão, o abacaxi é bom para processos inflamatórios, o abacaxi é bom para processos na circulação sanguínea e também para melhora da imunidade. Nós sabemos. Só que vídeos sobre benefícios têm aos montes pelas redes sociais. Porém, eu quero trazer aqui um contraponto em relação a assuntos que são pouco falados e que é de interesse de todos. E no final do vídeo eu vou dizer certinho como é que se lava um abacaxi, qual a quantidade correta, se pode consumir abacaxi assado no espeto, que é moda agora nas churrascarias ter abacaxi no espeto. Eu vou falar isso aí logo mais. Pessoal, vamos lá. Excesso de abacaxi. O que que pode causar? Vamos lá. O abacaxi é rico numa enzima digestiva chamada bromelina. A bromelina misturada com o ácido do abacaxi, porque o abacaxi todos sabem que é uma fruta ácida. Essa mistura de bromelina com a acidez, ela pode causar uma parestesia, um formigamento, um amolecimento. Uma sensação estranha nos lábios, na gengiva e na língua. E em muitas pessoas, às vezes é forma assustadora. Tem pessoas que já foram para um implantão, para uma emergência, achando que estavam com AVC, porque estavam com esse amortecimento na cavidade oral. Muitas pessoas que consomem muito abacaxi, por causa dessa mistura da bromelina com o ácido, pode acontecer isso aí. Fica tranquilo que dentro de duas a três horas, depois do consumo, isso aí vai diminuindo. E obviamente, quem tem problemas na boca, estomatites, aftas, não consuma abacaxi. Bromelina com o ácido vai dar um desconforto maior nessas lesões da cavidade oral. Outro detalhe, a bromelina que tem no abacaxi, misturada com a vitamina C, que também tem no abacaxi, se for consumido em excesso, pode causar diarreia, pode causar vômitos e aumentar o fluxo menstrual. Então, partindo desse pressuposto, mulheres que estão gestando, cuidado com o excesso do abacaxi, porque pode aumentar sangramento. E todos nós sabemos que sangramento durante uma gestação não é nada bom, porque pode-se pensar em algum abortamento espontâneo. Então, cuidado com o consumo de abacaxi na gestação. Outro detalhe, pessoas que usam alguns tipos de medicamentos, tipo antidepressivo tricítrico, que é a imipramina, clomipramina, amitriptilina, ou anticonvulsivantes, tipo hidantal, tipo fenobarbital, fenitoína, e anticoagulantes, tipo clopidogrel, e o mesmo, aspirina, cuidado com o consumo excessivo do abacaxi, porque esses remédios podem ser maximizados o efeito, e dar efeitos colaterais maiores, se você consumir abacaxi em grande quantidade e usar essa medicação. Outro detalhe, outra cautela. Eu tenho visto em redes sociais algumas receitas com abacaxi verde. Ele não estando maduro. Pessoal, abacaxi verde, ele é tóxico para o ser humano. Ele pode causar uma diarreia severa, ele pode causar vômitos incoercíveis, poder levar a uma desidratação, e até mesmo uma insuficiência renal aguda, pré-renal, que nós chamamos, que é por uma desidratação muito severa. Então, não consuma abacaxi verde. E outro detalhe também, que são uns assuntos que estão modos nas redes sociais, pessoas que têm problemas gástricos. Por exemplo, esofagite de segundo ou terceiro grau, ou grau B e grau C. Gastrite ativa de segundo e terceiro grau. Hérnia de hiato moderada para volumosa, ou presença de úlcera no duodeno, ou úlcera gástrica, não consuma abacaxi. Abacaxi é ácido. Pode piorar estes sintomas, pode sangrar úlceras, pode dar até mesmo lesões na parte do duodeno, pessoas que já têm essas doenças pré-existentes. Primeiro, trate esses problemas gástricos, digestivos e no esôfago, para depois poder consumir o abacaxi. Pessoal, alguns detalhes importantes ao abacaxi é o seguinte. Saiu um estudo em 2016 da Embrapa, mostrando duas frutas que tinham grande quantidade de agrotóxicos, mesmo vendidos nos supermercados, que era laranja e o abacaxi. O abacaxi, eu também tenho visto uma coisa equivocada. Não tem que deixar abacaxi de molho, em bicarbonato ou em água sanitária. O modo correto de você lavar o abacaxi, é em água corrente, coloca embaixo da torneira na pia, e lava com água corrente de 3 a 5 minutos, esfregando com uma escovinha. Esta é a maneira mais correta antes de você partir o abacaxi. Outro detalhe, toda fruta tem casca. Eu gosto sempre de dizer que a casca é a proteção da fruta. Quando você descascar o abacaxi, tenta consumir dentro do período de 24 horas. E se quiser descascar o abacaxi, imediatamente colocar num recipiente bem fechado, na geladeira, até dois dias você pode consumir. Essa história que estão dizendo que pode esperar 4, 5 dias na geladeira, não é correta. Tanto que ele perde as suas propriedades, e pode causar uma hiperproliferação bacteriana, por causa muito tempo fora da casca. Pessoal, outro detalhe. Abacaxi, quando é esquentado, assado ou em espeto, às vezes fica muito gostoso, né? Usam muito abacaxi com canela, mas só vou dizer para vocês, infelizmente, as propriedades e as vitaminas são perdidas com o aquecimento do abacaxi. E o que é a quantidade aceitável e exagerada de consumo de abacaxi por dia? Pessoal, até duas a três fatias de abacaxi, para quem não tem contraindicação, pode consumir, que você vai ter todos os benefícios dessa fruta que é excelente e excepcional. Eu trouxe assim os contrapontos dos efeitos colaterais do consumo exagerado de abacaxi. Logo, quem consome mais do que 4, 5, 6 fatias por dia, eu considero que está um pouco demais. Pessoal, eu não posso esquecer, nós temos uma página no Instagram que muitas pessoas têm aprendido muito porque eu trago informações diferentes do que eu trago aqui no YouTube. É dr.fernando__lemos. dr.fernando__lemos. Tem o selinho azul marcado e é importante você prestar atenção para o selo azul porque, infelizmente, já tem mais de 70 páginas fakes do Dr. Fernando Lemos. E pessoas estão sendo contactadas usando o meu nome. Não existe. Nós temos apenas uma página que tem o selinho oficial, que é o selo azul. Ok? Até o próximo vídeo. Abraço a todos e fiquem com Deus.